Maldia-me E a ribeira se enchendo de gritos e de pregões E o peixe desembarcado é na lota percoado No meio de palavrões E o peixe desembarcado é na lota percoado No meio de palavrões Há muito que ele vendia Toda a gente conhecia A gracinda vendedeira Dava gosto ouvir cantar e sempre lhe ouvi chamar O roxinol da ribeira Dava gosto ouvir cantar e sempre lhe ouvi chamar O roxinol da ribeira Sua filha ainda garota Tão traquina, tão marota A pequena Manuela Certo dia se afastou E junto ao Tejo brincou Que ninguém mais soube dela Um certo dia se afastou E junto ao Tejo brincou Que ninguém mais soube dela Hoje de negro vestida Chorando a filha perdida Com dor sincera e verdadeira Ao mercado Já tornou Mas a cantar não voltou O roxinol da ribeira Ao mercado Já tornou Mas a cantar não voltou O roxinol da ribeira O roxinol da ribeira Certo dia se afastou O roxinol da ribeira O roxinol da ribeira Obrigado.